E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Finalmente, eu peguei o Prestigio Master aí, como vocês viram pelo título. Mano, e foi basicamente jogando só de sniper, cara. Porque eu jogo muito pouco de arma. As únicas vezes que eu joguei, assim, de armas, né? De sub, assault, essas paradas. As únicas vezes que eu joguei foi pra pegar a chroma. Normalmente, eu não costumo jogar, não, cara. Então, é praticamente um Prestigio Master de sniper. Então, eu vou mostrar pra vocês meus status. Meus stats. E vou dar algumas dicas de classe. Pra vocês fazerem umas classes aí, bem maneiras de sniper, cara. Eu já fiz algumas dicas pra classe, só que era pra pegar headshot, né? Não era focado no gameplay em si. Então, é isso aí, mano. Sem enrolar, se inscreve aí no canal. Clica no sininho pra você não perder mais nenhum vídeo, mano. E é nóis, vambora. Caras, tamo aqui level 56. Acabei de virar Prestigio. 29 mil baixas. 21 mil mortes. Meu KD é 1.36. Tá aumentando de pouquinho em pouquinho. Porque, como eu tô focado mais no streak do que nos clips, eu tô pegando uns streaks muito absurdos, véi. Meu KD, quase que toda partida é mais de 2, 3 e por aí vai, mano. Então, aos poucos vai aumentando aí o KD. 5.100 headshots, 1.000 vitórias, 700 derrotas, cara. Aqui, minha melhor arma, obviamente, né? Vai ser a CAR. Eu tô com 14.000 kills na CAR. Carai. 2.000 baixas múltiplas, né? Tá aqui conta Double Kill, mas... Mesmo assim, não é muita coisa. 2 dias e 22 horas do Zona CAR. 1.500 headshots. Precisão 0.49. Cara, tá maneiro os status com essa CAR aqui, véi. A M19 eu usei menos, mas agora que eles nerfaram, eu vou usar ela mais. Falando nisso, vai sair um vídeo dos patches que eles fizeram nas snipers. Eu vou estar comentando aí, então vocês fiquem ligados. Mas depois do patch, agora eu vou começar a usar mais a M19, porque eu acho ela muito mais estilo. E eu tava jogando mais com a CAR justamente por causa do patch. Mas tamo aí com 640 baixas múltiplas, 1 dia e 4 horas usado. 448 headshots. E 0.47 de precisão. Precisão mais ou menos, né? Linfield, quase que eu não usei essa bosta. 580 baixas. Vou começar a usar mais agora. E... Carabin, só peguei gold com esse trem e acabou, véi. 1 hora e 40 pra eu pegar gold. Olha só. Mano, série de pontuação eu não tenho muito o que falar, porque... Eu não sou de ficar usando aqui o streak alto, cara. Eu acho que eu nunca nem soltei alguns streak aqui, cara. Olha só, tem uns streak aqui que eu nunca soltei não, cara. O que eu mais uso mesmo é o AV. Então o AV tem pra caralho. Olha lá, 1137 o AV. Caralho, é muita coisa, hein? Melhor divisão, obviamente, vai ser montanha, né, cara? 19 mil baixas com montanha. Aí tem algumas pouquinhas usando as outras. Infantaria e aérea são as que eu mais uso fora a montanha. Blindada e expedicionária quase que não usei. Foi mais pra pegar diamante, né? Então, assim... 3 horas e 50 diamante na blindada e 4 horas na expedicionária. Foi suave, mano. Rapidão. Granadinha também não sou de usar, tanto que C4 nunca usei. Faca de arremesso. Usei pouquinho em mina. Matei 6 com o bagulho do jogo mesmo, a classe do jogo que tinha. Cara, meu melhor modo tá sendo localizar e destruir. Porque eu entrei em umas partidas e fiz uns frag absurdos, saca? Daí ficou sendo o melhor modo. Mas o que eu mais jogo mesmo é o mata-mata em equipe, né? Team Deathmatch. Não sei, eu curto mais. Não gosto tanto, assim, do localizar e destruir. Meu gangame continua pica das galáxias, né? 178 jogos. 167 vitórias. Ai, mano. Vamos ver, né? Se os caras adicionarem de novo, a gente joga mais aí pra tentar aumentar esse... Esse... Vitórias e derrotas. Granada tática, eu só uso stun, véi. Não uso mais nenhuma outra. Fumaça, gás, nem bosta nenhuma. Então, é isso aí mesmo. Então, é isso aí, mano. Esses são os meus status aí, um prestígio master só de sniper. Então, eu tô com 8 dias e 6 horas de jogo. Esqueci de falar isso, tá ali no cantinho. Agora, vamos partir com uma level 1000, né, manos? Mas, então, vamos lá pras classes. Queria mostrar pra vocês algumas classes aqui que eu tenho e algumas ideias de classes pra vocês estarem usando. Manos, essa é a classe que eu uso pra pegar V2, ou pelo menos que eu tava usando, né? Que é uma classe simples com a CAR, do jeito que eu já ensinei pra vocês. A única diferença é que aqui eu uso Vigia. Por quê? Cara, Vigia é um negócio muito subestimado, cara. Eu acho que é o melhor perk desse jogo. O melhor treinamento básico. Pra quem joga de sniper, cara, não tem como. Depois que você acostuma, você não consegue jogar sem, véi. Você enxerga os caras de muito longe. É muito bom, cara. Não tem como você não ver um cara que aparece na sua tela. Isso aqui eu recomendo pra quando você estiver pegando streak. Essa classe aqui é a que eu recomendo. Mano, a classe de clips, a única coisa que eu faço diferente é trocar o treinamento básico. Eu coloco o pressa pra poder carregar mais rápido. Mas o resto da classe é a mesma coisa. Essa aqui é uma classe que eu fiz de ironsight. Manos, como o ironsight você não segura a respiração, não tem por que você usar montanha. Então você tem que colocar um airborne pra você correr que nem um maluco. E o pronto pra você poder usar os outros dois attachments e não perder nada na arma. E essa aqui é a classe de rush extremo. Que é jogando com airborne e com o bagulho de carregar mais rápido. Essa classe aqui é pra você rushar que nem um retardado. E é muito bom jogar com esse negócio. Você fica muito rápido. Então se você estiver indo atrás de clip, essa classe aqui também é uma boa, mano. Essas quatro primeiras são as classes de car. Aí agora eu vou falar as classes de M19. Essas classes de M19, elas são iguais as de car. A única diferença é que eu não tô fazendo uma quarta classe pra ironsight. Porque M19 não tem ironsight. Então no caso são só as três classes mesmo. V2, clip e rush. Que é os nomes que eu tô dando aqui, cara. E eu gosto de ficar trocando as variantes, né? Como o Dakar só tem uma variante, eu uso aquela mesa. Mas na M19 eu tenho outras, daí eu fico variando. Essa classe... Agora as classes de Linfield, mano. Que a Linfield, ela volta a ser utilizável. Agora ela tá boa, mano. Eu tenho duas classes iguais que eu só troquei a variante. Porque elas são bem diferentes, o visual delas. E eu gosto de jogar com cada uma, né? Porque eu acho maneiro a diferença. Mas é basicamente a mesma coisa, cara. Eu gosto de usar vigia porque como essa sniper tem muita bala, você não precisa carregar, mano. Com o carregador stand-in, você tem 15 balas, mano. Você passa uma vida inteira sem triscar no botão de carregar, mano. E outra. A Sni... A... Linfield, ela tem M-Assist quando você não tá usando montanha. Então a vantagem dela é você não usar o montanha pra poder ter o M-Assist. Por isso que eu coloquei essa classe com o Airborne pra você ter uma mobilidade mais alta. Mas o ideal é você não usar a montanha com ela, cara. Essa sniper, ela tem menos classes possíveis, né, velho? Porque ela não tem Iron Sight. Ela, você não precisa de uma versão pra carregar mais rápido do que a outra. Então acaba sendo essa daí mesmo, a classe básica. E, manos, a primeira sniper nem compensa comentar, né, velho? Porque ela é muito inútil. Não dá pra jogar com aquele trem. Mas se você for brincar de dar headshot mesmo... Mas aí é só você repetir essas classes aqui que tá suave. Essas são as classes que eu uso no meu dia a dia. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Mas vocês podem pegar a classe como base e vai modificando ela da forma que você quiser, entendeu? No mais, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo de boas aí, mostrando os status e tudo mais. E é isso aí. Comenta aí pra mim qual level que você tá. Que eu quero saber quem aí quer Prestigio Master. Quem que é Prestigio 1, 2, 3, 4, 5. Comenta aí pra mim. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.